Agora 7h04, vou já direto dar bom dia pro Fernando Tupan. Mas antes, Fernando, já vou te colocar os números aqui, ó. Maringá confirmou ontem à tarde notificação de mais 258 casos de coronavírus. Infelizmente, mais uma morte. Casos ativos agora, 2091. Bom dia, Fernando Tupan. Eu queria saber os números do estado. Bom dia, Paulo Caetano. Antes de dar os dados do estado, eu vou falar da temperatura. Você acredita que Curitiba está quase a mesma temperatura de Maringá? Nós estamos nesse exato momento 13,7. E você vê, a CIMEPAR estava falando que a temperatura mais baixa no dia de hoje seria de 15 graus. Mas pelo jeito errou. Está previsto entre 15 a 22. E a frente fria que estava vindo para esse final de semana que chega no sábado aqui. Eu vou te falar uma coisa, Paulo Caetano. Subiu 1 grau. Era para estar 3 graus no sábado, 2, no domingo. Mas hoje já está 4, 3 graus. Mostrando uma variação assim. Até a temperatura de hoje está máxima de 22 graus. Porra, é verão aqui em Curitiba com essa temperatura, Paulo Caetano. Mas vamos ao que interessa agora. O Paraná contabiliza 4.358 casos e 16 mortes na terça-feira. Com isso, Paulo Caetano, o Paraná já soma 2.543.598 casos, além de 43.179 mortes. Curitiba aparece com 4 a maior de todas aí nos últimos dias. Mas isso é devido a um grande atraso que existe na manipulação dos dados que estão bastante atrasados. Porque ontem Curitiba apresentou 3 mortes em 1.490 casos, Paulo Caetano. Tchau, tchau.